Iago Gomes que lançou esse aquecimento Aqui em São Gonçalo Aqui em São Gonçalo Todas as novas são assim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Jota na vara, vara na xota, jota na vara, vara na xota Novinha aprendi, vou te ensinar na minha escola Jota na vara, vara na xota, jota na vara, vara na xota Novinha aprendi, vou te ensinar na minha escola Quando a mão no joelhinho fica de fato em rapar Quebra no pau E Iago Gomes que lançou esse aquecimento E Iago Gomes que lançou esse aquecimento E Iago Gomes que lançou esse aquecimento Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Jota na vara, vara na xota, jota na vara, vara na xota Novinha aprendi, vou te ensinar na minha escola Jota na vara, vara na xota, jota na vara, vara na xota Novinha aprendi, vou te ensinar na minha escola Bota a mão no joelhinho, fica de pato e rebola Quebra no pau